No dia 27 deste mês, o governo vai relançar o Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas para ter o número delas no país. E para discutir os dados sobre essas crianças, está sendo realizada aqui em Brasília a quarta conferência anual. O grupo debate ainda a disseminação de fotos de crianças vítimas de sequestro. A filha de Ivanise Santos saiu de casa quando tinha 13 anos para visitar uma amiguinha a 120 metros de casa. E nunca mais voltou. Já se passaram 16 anos. Se no momento que eu cheguei na delegacia, eu fosse atendida, a polícia tivesse me ajudado nas buscas, talvez hoje eu estaria com a minha filha. Eu achava que a polícia ia me ajudar. E eu comecei a procurar a minha filha sozinha. Amanhecia o dia nas ruas procurando, nas delegacias, nos hospitais. E essa busca continua até hoje. A orientação da Secretaria dos Direitos Humanos é que o comunicado de desaparecimento de uma criança ou de qualquer pessoa seja feito imediatamente em qualquer delegacia. As primeiras horas são essenciais para a localização e proteção do desaparecido. O Brasil ainda não tem um cadastro nacional com o número de pessoas desaparecidas. Mas ainda este mês, o governo vai relançar o Cadastro Nacional de Crianças Desaparecidas. Vai ter essa integração entre poder público e sociedade. Então as famílias e a sociedade civil vão poder fazer esse registro. E a partir do registro na delegacia de polícia ou então pelo Conselho Tutelar, esses dados vão ser validados e entrar nesse cadastro nacional. E aí qualquer pessoa de todo o país vai poder acessá-lo. Em Brasília, representantes de vários países estão reunidos na conferência anual da Rede Global de Crianças Desaparecidas. Eles estão discutindo práticas bem-sucedidas usadas no mundo para encontrar pessoas desaparecidas. Aqui em Brasília, por exemplo, das 854 crianças desaparecidas no ano passado, 80% foram encontradas. Há um esforço de ter um único registro nacional, o que nos possibilitará fazer com que nós tenhamos as informações integradas devido às dimensões que nós temos no nosso país. A integração de políticas públicas de diferentes áreas pode tornar mais eficiente a localização dessas crianças. E também você conhecer boas práticas na área de investigação, tecnologia, como envelhecimento de face. Todas essas informações podem nos ajudar a gente ter maior eficiência e eficácia na localização dessas crianças. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.